Olá, amigos do YouTube! Você é pra vocês mais um gameplay de Hill Climb Racing 2 pra gente abrir um baú de equipe com nível muito alto. O nível mais alto que eu abri até esse momento, que é o 26. Que a gente fez aqui 11.405 km. Faltou pouquinho pra chegar no 27, como vocês podem ver ali. Faltou 35 km apenas, né? E, mais uma vez aqui, muito obrigado pelo apoio do Bruno, cara. Obrigado a todo mundo, claro, que ajudou aqui com bastante quilometragem. Mas, olha só, eu fiz 125 km nessa semana e o Brunão aqui fez 3.760... Cara, valeu, Bruno. Sério, você mandou muito bem, cara. Não é à toa que eu coloquei ele como mod aqui da equipe Os Rachadores. Lembrando que a senha, até esse momento, continua sendo fusca. Tudo minúsculo, você coloca, você procura pelos rachadores aqui, que você pode entrar. Só que tem os requisitos mínimos agora, que é você ter no mínimo 10 veículos. E fica de olho que tem as regrinhas ali na descrição. Você tem que fazer 20 km, no mínimo, numa semana, porque senão você vai ser banido. É que 20 km é molezinha. Qualquer um faz, cara, jogando aí, brincando numa semana, tá? Vamos abrir aqui, então, o baú nível 26 pra ver o que vai vir de bom. Olha só, muita moeda, 124 mil. Veio bacana, veio aqui a pintura, pintura não, né? O capacete da Nikita, que até pouco tempo atrás tava por dinheiro real e era bem caro. Inclusive, eu não tenho o conjunto completo. Veio aqui pneus de inverno pro carro de rally, que eu já tinha bastante, mas muito bem-vindo. Veio bastante, inclusive, do pneu de inverno. Veio aqui da Superbike, o boost de aterrissagem, que eu não uso pra ela. Então, pra mim, não é tão relevante. E o boost de combustível pro Monster Truck, que é bacana. E 50 diamantes. Geralmente, vem bastante diamante, assim como moeda também, aqui no baú level 26. E olha só, já estamos aí quase metade do caminho pro baú nível 2 aqui. Sequer começamos aqui essa próxima semana, né? Vou dar uma jogadinha aqui, galera, pra não terminar por aqui. Deixa eu fazer mais uma melhoria aqui no caminhão de corrida, que eu tô fazendo melhorias nele. Ah, deixa eu ver lá daquela personagem que eu acabei de desbloquear o capacete dela, se eu tenho alguma outra parte. Eu acho que não. Eu não lembro de ter desbloqueado a outra parte dela. Vamos lá. Ah, já tenho sim. Eu tô usando, na verdade, aqui o rosto dela. Tem as duas partes, mas não tenho o resto do corpo. Então, eu não vou equipar o resto, não. Eu tenho usado o caminhão de corrida, tá? É o veículo que eu mais tô usando agora pra jogar as copas do game. Porque, quando eu uso ele, costuma vir aí umas pessoas com os veículos piores, ou com um recorde de tempo não muito bom. É porque o caminhão de corrida, ele é meio novo no jogo, né? Então, muita gente não tem um recorde muito bacana ainda. Eita! Deu ruim aqui. Pera aí. Foi só eu falar que eu tava indo bem com ele. Essa pistinha aqui, se tu não pega e vai meio devagar pra pegar o embalo, dá ruimzaço, né? Uma coisa que tá me fazendo falta nele é que eu ainda não tenho umas peças muito boas, viu, galera? Eu tô com umas peças meio improvisadas aqui. E também não melhorei muito, né? Vocês podem ver que eu tô num processo ainda de tá melhorando ele e as peças dele também. Tô, inclusive, aprendendo quais peças são boas, quais não são. Nossa, eu fiz aquele vacilo no começo. Ai, 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 ai. Pera aí. Fiz aquele vacilo no começo ali e ainda tô numa posição boa, hein? Pra vocês verem como o jogo coloca uns caras meio ruins mesmo contra mim aqui. Vamos lá, pegar um segundo lugar pelo menos. Peguei. Por pouco. Show. Vamos lá. Tenho mais duas aqui. Mais uma só, na verdade. Mais essa pistinha aqui. Simbora. E lembrando, galera, se vocês gostam aqui de Hill Climber Racing 2 no canal, não esquece de apoiar aí com o seu gostei e também compartilhando. E assista os outros vídeos de Hill Climber 2, viu? Se você é novo por aqui e ainda não viu, eu tenho mais de 100 vídeos de Hill Climber Racing 2. Pois é, muita coisa. Ah, e eu tô fazendo lives do jogo também, tá? Pra você participar das lives. Tô ao vivo lá, jogando ele de vez em quando com vocês. No Mixer, meu canal de lives que tá aí embaixo na descrição. Eita, dá pra subir aqui com o caminhão de boa? Ah, deu ruim. É. Fui mal aqui. Olha só. Só porque eu falei. Mas calma aí, essa Copa Altitude não é bacana pra ele. Ah, Copa Glacial. Ah, Copa Glacial. Acho que eu vou bem. Inclusive, essa aqui é linda demais. É um dos cenários mais bonitos que tem do game até esse momento. Quem não viu, eu fiz um vídeo aqui no canal quando saiu essa Copa. E eu achei um dos cenários mais bonitos. Que mistura neve. Tem também... Eu não sei se é nessa aqui, mas é nesse mundo aqui que a gente tem. Que tem aquela parte também com lava. Ó, vem essa nevasca. É muito da hora. É o cenário, eu acho que mais bonito. Olha, o vento me empurrou. Eu ia cair ali, mas o vento veio forte e me empurrou. Tem esse negócio que joga água pra cima aqui também. Que influencia. Tem muita coisa nesse cenário aqui. Bem diferente do que a gente tinha em tudo até agora no Rio Climb 2. O Razek, o jato d'água, interfere em mim de novo e... Concluído. Show de bola. Ah, e outra coisa não é importante. Coloca aqui embaixo no campo dos comentários. Na sua equipe. Se você não tiver na equipe aqui do canal, né? Na sua equipe. Qual o baú mais alto que vocês já conseguiram? O level mais alto. Pra gente, até esse momento, é o level 26 que vocês viram aqui. Mas, cara, a gente tá quebrando o recorde aí semana após semana. Logo, logo, a gente consegue aí um level melhor pro baúzinho. Eita, eu gosto de quebrar aqui pra passar por baixo. Mas comenta aí no seu clã, na sua equipe, qual o nível mais alto. E o que veio de bom? Você conseguiu alguma pintura especial? Alguma peça da hora? Quanto de moeda veio? Quero saber porque tem uma galera que eu tô ligado que tá em algumas equipes aí. Que consegue level 30, 40. Já me falaram. Tem uns malucos aí que conseguem. Que jogam. Se todo mundo jogar muito, né? Dá pra conseguir. É que tem muita gente que acaba jogando pouquinho e tal. Eu mesmo não jogo tanto assim, né? Faço cento e poucos quilômetros ali. Dá pra conseguir um pouco mais. Numa semana que eu focar mais pra ajudar e a galera focar bastante. Quem sabe a gente tenta pegar um 30, 40 aí, né? Bom, galera. Mas, agora sim, eu vou ficando por aqui. Foi só um videozinho mostrando pra vocês o nosso baú de equipe que eu abri nível 26. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça de me acompanhar no canal de lives, como eu falei que tá na descrição. Meu canal lá no Mixer. Tô fazendo lives de celular de segunda a quinta-feira. Às sete horas da noite. Ou seja, se você passar lá segunda, terça, quarta e quinta. Às dezenove horas, eu vou estar ao vivo jogando jogos de Android, fechou? Em outros horários eu também faço lives, mas são lives de Xbox. É tipo umas lives extras aí pra galerinha, tá? Bom, um grande abração a todos vocês. E até o próximo vídeo aqui no YouTube ou live lá no Mixer. Fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti